Fala, assim não, fia, era assim, fazia, assim, ó, bata, bata. Ó, aprendendo agora, agora, bate, 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 bate. Parabéns pra você, parabéns pra você, bata, bata. Gente, é uma fofinha, ói. Oi. Oi, Alice Oi Nossa senhora Que voz, hein? Que garganta Ei Fala um oi aqui Oi 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 Faz palma, então Grita o uu, então Uuuu Que chatona, meu Só fica chorando, hein Não pode chorar Toma seu brinquedinho Tô 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 Tô